Não tenho mais o tempo de razão, mas tenho muito medo Eu sou o meu futuro Eu sou o meu futuro Eu sou o 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 futuro Sempre pregirem Eu vou que nos levanten Nosso o choro É muito aprovado É bem mais tempo que se estranhe ao lado E dá um cheiro E ser um anjo Ser um anjo Ser um anjo Ser um anjo